Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, obrigado por estarem aqui nesse canal e hoje a gente vai falar de um assunto muito louco, que é um assunto pra gente doida, né? Tanto é que você tá aqui por causa disso. Alguns, isso daqui eu vou deixar bem claro nesse vídeo que é pra ficar bem esclarecido, olha que redundância, né? Mas algumas pessoas acabaram entrando nesse canal aqui de paraquedas e elas não sabem bem do que se trata o canal então elas vão se desinscrever muito naturalmente, mas não tem problema porque as pessoas que estão inscritas nesse canal devem saber que esse canal é um canal pra gente que não bate bem na cabeça. Então se você acha que você é normal, é perfeito e sabe tudo e bate bem na cabeça, teu lugar não é aqui. Mas se você tá procurando conhecimento, tá procurando entender melhor as coisas, tá querendo descobrir aquilo que você tem vontade mas não sabe o caminho, teu lugar é aqui. Se você não se sente parte do sistema, teu lugar é aqui, certo? Tipo, meu lugar é aqui, cara, porque eu sou doido e não me sinto parte do sistema, então eu tô no lugar certo, beleza? Bom, vamos direto ao assunto pra não ter mais enrolação e hoje é um assunto muito sério, muito importante e muito cuidadoso e muito sensível. Vamos falar do rei Salomão de novo, porque esse cara era o cara, vamos dizer assim. Mas antes da gente falar dele, a gente precisa entender algumas coisas sobre ele. Ele era um cara normal que deu sorte na vida, vamos dizer assim. Mas isso eu tô falando não pelo lado da... BAMBAM, sagrada. Tô falando isso pelo lado do ocultismo. Quem estuda ocultismo sabe bem que as coisas não são exatamente, ou não foram exatamente, como foi escrito na Bíblia. Aliás, muita coisa não foi colocada na Bíblia justamente porque ia confundir as pessoas, ia deixar as pessoas totalmente malucas e muitas coisas realmente não poderiam ser colocadas na Bíblia, que são coisas que eu vou falar agora, porque muitos caras não teriam capacidade pra fazer o que os rituais ocultistas sugerem que seja feito e para onde eles te levam. Isso é muito importante também. Então, se você pegar aí a tua bambola sagrada e você for lá em Provérbios de Salomão, ele vai começar desse jeito aqui. Uso dos Provérbios. Presta atenção que é bem legal. Ele fala assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso, ouça o sábio e cresça em prudência. E entendido, adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Cara, isso tem muito sentido, porque qual é a razão da nossa existência, se não a cada dia desenvolvermos mais o nosso intelecto para que nós nos tornemos pessoas melhores? Aí entra uma coisa muito interessante. Diz a história que Salomão estava lá e de repente ele resolveu falar com Deus e pediu para Deus sabedoria. E Deus enviou para ele um anjo de luz que conversou com ele tete a tete e falou Olha, Salomão, como você só pediu sabedoria, não pediu poder, glórias e riquezas, eu vou te dar sabedoria. Só que essa sabedoria não vai ser enfiada na sua cabeça por transferência, por download, entendeu? Nem upload, você terá essa sabedoria por meio de outros seres que habitam aqui o planeta Terra e você irá conversar com esses seres e esses seres transferirão para você as coisas que você quer. Esses seres, cara, acredite ou não, eram os tais dos demônios. Então, Salomão não foi um cara que realmente recebeu dentro da cabeça dele toda a sabedoria de Deus, porque nem dava. Se você assistiu aquele filme do Indiana Jones, o último, A Caveira de Cristal, você se lembra que no final, quando eles entram num templo e tal, e era uma nave espacial, tinha 12 caveiras de cristal, e estava faltando uma cabeça da caveira de cristal, e aí aquela espiana alemã pediu para o alienígena colocar toda a sabedoria dentro da cabeça dele, dela, e a cabeça dela explodiu, porque era tanta coisa que não cabia dentro da cabeça dela, a cabeça pegou fogo e explodiu. Se você não assistiu esse filme, assista que no final você vai ver exatamente essa cena. Então não cabia tudo dentro da cabeça do rei Salomão. Então por meio desses espíritos ou demônios que o Salomão passou a controlar depois da conversa com o anjo de luz, foi que ele se tornou o cara mais sábio do mundo, e não só sábio, mas também esperto. Porque ele enganou esses 72 espíritos e ficou com o conhecimento deles para ele. Se você pegar o livro chamado Lemegeton, A Chave Mentor de Salomão, com os cinco livros do manuscrito original, você vai entender tudo que eu estou falando, cara. Esse livro chama-se Arte Goética, A Chave Menor de Salomão. A arte goética dos 72 espíritos infernais, conforme evocados e controlados pelo rei Salomão. Papá! Você viu como a história é muito mais além daquilo que a gente imagina, né? Na série Game of Thrones, fala muito disso, cara. Não sei se vocês se lembram do episódio em que as meninas de olho azul e grande, assim, colocaram um dente de dragão na barriga de um cara normal, do ser humano normal, e ele se tornou o rei da morte. Vocês lembram desse episódio? Então, tudo isso, quem disse que é só lenda? Você estava lá? Acho que não. Então, você não pode ter certeza de que era, também não pode ter certeza de que não era. Você não pode ter certeza de que é uma verdade nem uma mentira. Então, é bom a gente ficar na dúvida e pesquisar e estudar e ter a nossa própria convicção. Eu estou convicto de que o rei Salomão, ele controlava esses 72 demônios e, por isso, ele era o cara que ele era. Então, esse livro da arte goética, ou gótica, né? Ou goéxia, para outras pessoas, ele explica como que você pode fazer igual o Salomão fez e controlar esses espíritos para você. São 72 espíritos e cada um deles tem uma função, ou um poder, vamos dizer assim. Existe o da invisibilidade, o do conhecimento, o que fala todas as línguas que já passaram e as que virão. Tem o do que causa terremoto, tem o do que causa maremoto, o que congela, o que faz frio. Cara, sabe todos esses desenhos e filmes que a gente vê, por exemplo, os Vingadores e tal? Cara, ninguém garante que o Stan Lee não tirou do poder desses 72 espíritos o poder de alguns dos Vingadores, por exemplo. Ou no Quarteto Fantástico, o cara que pega fogo, o homem de pedra, a mulher invisível e etc e tal. Então tudo está na história, porque se o cara não tivesse tido conhecimento de todas essas coisas que estão na história, ele ia inventar tudo isso sozinho na cabeça dele? Eu acho que não, né? Então esse livro, o autor, ele fala assim, cara, parte 1, né? Esses são espíritos goéticos, são entidades muitíssimo primitivas. E que foram, primitiva não quer dizer que é estúpido, quer dizer que é lá dos primórdios, lá do começo, de onde tudo começou, quando Deus estava ainda fazendo o mundo, certo? Foram adoradas durante os primórdios da humanidade. São deuses esquecidos que se tornaram demônios após a influência cristã. Mas isso é uma hipótese. A experiência demonstrará a verdade. De qualquer forma, esses são os 72 reis e príncipes poderosos que, conforme conta o mito, o rei Salomão os aprisionou em uma arca de bronze, junto com as suas respectivas legiões. Dentre eles, Belial, Belibilete, Asmodai e Gaap eram os principais. Devemos notar que Salomão parece ter feito isso por puro orgulho, uma vez que nunca declarou as razões de ser impelido a agir assim. Tendo os aprisionados, selou a arca, que através da potência divina foi encerrada numa gruta ou poço na antiga Babilônia. Passando algum tempo, alguns babilônicos desavisados encontraram a arca e quiseram abri-la, imaginando que esta estivesse repleta de tesouros. Quando conseguiram, os espíritos principais imediatamente fugiram com suas respectivas legiões, exceto Belial, que entrou em uma imagem, incorporou em um homem e proferiu oráculos, sendo a partir de então adorado com ritos e sacrifícios sangrentos como uma divindade. Então essa arca em que Salomão aprisionou os espíritos é a chamada Arca da Aliança, cara. Todo mundo procura essa Arca da Aliança hoje, mas segundo esse livro, essa Arca da Aliança já foi aberta e os espíritos que tinham sido presos lá dentro por Salomão estão liberados, estão por aí, andando em algum lugar. Certo? Não se sabe em qual dimensão, em qual portal, enfim. Mas o que é legal a gente saber é que você pode evocar esses espíritos se você quiser. Porque para isso existem rituais que abrem esse portal e que você pode chamar o espírito para servir você naquilo que for o seu desejo. Por exemplo, o primeiro deles é Bael. É um rei que governa no leste, senhor da tempestade e da fecundidade. Seu nome significa dono, senhor. Esse espírito fala atropeladamente e guarda o poder de torná-lo invisível. Ele reina sobre 66 legiões de espíritos infernais e manifesta-se sob variadas formas, às vezes como um homem e às vezes de todas as formas possíveis de uma vez. Nossa, deve ser assustador ver um cara desse na sua frente, né, meu? Mas você vê o seguinte. Conta a história que conforme quando o anjo de luz foi falar com o rei Salomão, ele entregou para o rei Salomão os 72 selos que controlavam esses espíritos ou esses demônios. E esses demônios controlavam suas legiões de níveis, tanto para cima quanto níveis para baixo, em camadas de três, até chegar aos 66, tanto para cima quanto para baixo. No sentido para baixo, era quanto mais raivoso ele ficasse, mais ele mandava os caras idiotas para cima de você. E quanto mais feliz esse espírito ficasse, ele mandava as coisas boas que você pedia para ele e para você. Mas se você detivesse o selo dele, você podia ameaçá-lo rasgando o selo ou dizendo olha, eu vou rasgar esse selo aqui, esse selo fez o que eu estou mandando, chantageando o espírito, entendeu? E como ele não queria perder a vida dele, o que ele fazia? Ele acabava cedendo as suas vaidades, as suas vontades, a quem detivesse o poder do selo. E por isso Salomão se tornou o cara mais sábio do mundo e também o cara mais rico do mundo na época em que ele viveu, certo? Bom, também diz a lenda que alguns grupos ocultistas redesenharam esses selos, fizeram os rituais e eles detêm o poder do mundo porque eles controlam esses espíritos. Mas aí que tá, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo? Eu estou trazendo para você a possibilidade de você fazer o mesmo e você também ter esse poder se você quiser. E como é que você vai fazer isso? Muito fácil, cara. Você vai clicar aí no link do meu blog que está aí embaixo e você vai ser direcionado para o meu blog e lá no meu blog você vai ter acesso aos links que vão levar você direto para você fazer o download desses livros e você leia os livros antes com muita atenção, muito cuidado. E se você não estiver preparado para você seguir os rituais, não faça. É o meu conselho. Porque você vai estar simplesmente abrindo uma porta, um portal, para que qualquer coisa que está lá do outro lado venha para cá. E se você não tiver todos os instrumentos e todos os ingredientes para você fazer esse ritual, o que vai acontecer? Aquilo pode passar a te perturbar o resto da sua vida. A Arca da Aliança é muito bem retratada no filme também do Indiana Jones, só que o número 1, chamado Arca da Aliança, quando no final do filme os alemães abrem a Arca na esperança de que lá tivesse um monte de ouro e moedinhas de ouro e coroa e não sei o que tal e na realidade tinha areia, mas embaixo da areia estavam justamente os 72 espíritos de Salomão que quando eles saíram da Arca eles mataram todo mundo que estava lá, menos o Indiana Jones e a Amina que ficaram de olhos fechados e não viram como que era a forma daqueles espíritos. Se você não assistiu ainda, assista que você vai ver exatamente essa cena lá. Bom, então eu acho assim, que o rei Salomão, ele pode até ter sido um grande rei, um grande cara e tal mas no final, conforme conta a história também, Deus havia dito pra ele que era pra ele ficar na dele e usar todo aquele poder a favor do bem e não se envolver com outros povos, mas ele era um ser humano, cara e a carne é fraca, entende? E a vaidade, ela é muito forte em nós, e o orgulho também, ele é muito forte em nós. Então, uma das coisas que você deve trabalhar antes de você começar a fazer esses rituais, se você assim quiser, é começar a trabalhar o seu orgulho. Pra isso, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre orgulho e vou deixar também o link de um livro pra você poder baixar e ler esse livro falando de orgulho, etc e tal pra você ver que você tem que reconhecer que antes de qualquer coisa você não é nada você não é ninguém, cara. Tipo assim, eu vou perguntar pra quem é você? Quem é você, afinal? Você pode falar, ah, eu sou um engenheiro E daí, cara, você não é capaz de construir um ninho de passarinho, é? Do jeito que um passarinho constrói? Não Você é capaz só de construir uma ponte, mas usando materiais da natureza E você é uma pessoa no meio de 7 bilhões E se você viver mais 20 anos, você vai ser uma no meio de 10 bilhões Então, tipo assim, qual é de fato a sua importância na Terra? Né? Então, pra que o orgulho? Entendeu? Tipo assim, você pode falar, ah, eu sou um cara... Eu sou um advogado Pô, eu sou super importante porque eu sou advogado Eu sou um técnico de leis Mano, mas você tá sujeito a tudo, cara Você tá sujeito a ser atropelado Você tá sujeito a ter uma doença Você tá sujeito a pegar um vírus Como agora aí tem o vírus do sarampo que tá, né? Uma epidemia Ou da febre amarela Entendeu? Então, assim Antes de você achar que você é alguma coisa Comece a achar que você não é nada E que você não tem importância nenhuma na vida Pra ninguém, a não ser pras pessoas que Que você pode ser útil pra elas Fora isso, meu velho É difícil a gente, né? Ser alguma coisa Mas você pode ter esses poderes Que o Rê Solomão tinha Se você acessar aí Esse livro e ler E aí a decisão é sua Você que escolhe o que você vai fazer Certo? Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida Se você quiser conversar comigo a respeito Tem aí os comentários Ou se você quiser pode acessar Acessar meu blog Lá vai direto pro meu e-mail E aí a gente vai se falando a respeito E depois eu vou voltar com outros vídeos Também do mesmo assunto Falando o que o Salomão falou antes E o que o Salomão falou depois Então tô meio que fissurado Nesse Rê Solomão aí Vamos ver qual que é a dele até o final Beleza? Muito obrigado Fiquem com Deus Sejam ricos e poderosos E famosos E inteligentes Bonitos E alegres e felizes E nós nos vemos Num próximo vídeo Tchau